Vou pôr, vou pôr a lâmina, vou pôr a lâmina Guapito! NOOOO! Onde está? Aqui, aqui, aqui! O que passou, pendejo? Meu Deus! O que? O fa Fua, eu não pensei que ela iria... Eu não pensei que ele vai... Pronto! Não mames! Não pense que ele... Ah! Activaste os totens, Richarlison! Lo sinto, lo sinto! Não pense que ele vai... Puto Maximus, como é que ele pisa sempre? Tô nem fudendo! Quem botou mina na porra do meu... Mano, se o Richarlison cair nessa porra ele morre! Mano, o que que... Que tipo de mina era essa? Richarlison, cuidado, bota armadura, bota armadura! Calma, calma, calma! Não vem, não vem, não vem! Ei, peraí, tu colocaste... Tu hiciste uma mina em minha ponte? Como? Tu que hiciste uma mina? Richarlison, para! Não, não, não! Não? Não tinha colocado uma mina? Onde? Aqui! Aqui? Aqui não vi nada? O quê? Aqui havia mina? Como? Não entendo! Me explotou, me exploté, sim! Tinha uma mina aqui em minha ponte, sim! Aqui, aqui mesmo! Não mames! Acabo de me explotar! Poderia ter sido Richarlison! Não mames! Eita, bota armadura! Como você se sente? Vivo? Preocupando? Vivo! Preocupado com Richarlison, carajo! Você se sente vivo, Selvitt? Você colocou essa porra dessa mina, seu filho da puta! Você colocou uma mina na ponte! Poderia ter matado meu filho, garoto! Olha! Sabias que Richarlison... Mira! Eu le puse uma mina, assim! A Maximus! Assim! Muito parecida a essa! Igual! Igual a essa! E... Richarlison... E Richarlison fez exatamente o mesmo! Richarlison tá louco! Richarlison tá louco! Richarlison! Você vai consertar essa ponte, tá? Você vai consertar essa ponte! Não tem draminha! Nós arreglamos todos! Nós arreglamos todos! Você vai consertar... Pode fazer drama! Você vai consertar essa ponte! Nós organizamos, reconstruímos todos! Você vai pegar... Olha! Tem textura, tem Cracker Jeep Slate! Tem Small Jeep Slate! Tem Jeep Slate Tiles aqui embaixo! Você vai consertar tudo isso aqui! Eu estou indo! Estou indo a dormir! Tu vai consertar essa ponte antes de deslogar, Richarlison! A ver! No, no, no! Mira, mira, mira! Selby! Que sentido tiene! Mira! Creo que queda más bonito así! Es un puente destruido, no? Si! Ahí está! Es un puente destruido! Le das esse toque! Precisamos chegar al castillo! Nos ponemos con un puta buraco! Claro! Pede chegar al castillo! Mira! Al castillo puedes llegar tranquilamente, no? No! Tienes un dever que é consertar la puente, si? Ok! E se... E se há outra mina mais? E Richarlison muere mientras tu não estás? Mientras investigas en un jogo? Estás muito dramático apenas porque... Ah! E tu não vai jogar Bob Esponja, pendejo! Não vai jogar Bob Esponja contra o Patricio! Exacto! Exacto! Eu vou fazer isso! Mas você está colocando ao filho para reparar! E talvez tem outra mina na ponte! E talvez ele mora por sua culpa! E talvez ele mora por sua culpa! E talvez ele é Richarlison! Não tem mais totems! Está faltando destruir! Está faltando mais Cracking! Não! Não estava! Não estava! Ok! Digo, Carjeto! Tengo que ir! Muito bom! Hoje! Obrigado por ter me feito companhia! Sim! Sim! Te vejo... Te vejo... Nos vemos mañana! Mañana? Ah, sim! Mañana! Mañana, sim! Mañana! Filho da puta! Amanhã a stream... Eu vou fazer uma stream bonus! Sim! Stream bonus! Eu também fiz hoje stream bonus! Perfecto! Então te vejo amanhã! Mañana! Ok! Perfecto! Te vejo amanhã! Cuidado! Te vejo amanhã! Igualmente! Cuidado! Um besito! Bisito! take em! Tchau! 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 Tchau, mas amanhã, tá bom? Uh, é verdade, é verdade, é verdade. Antes de irmos... Um cafecito para ti. Um cafecito? Ui, o café me dá diarrea, eh? Ah, bueno, já é diarrea. Bueno! Pero me gusta muito. Sabias que o café te dá diarrea porque tem muita fibra? Buenos dias! Agora sim, agora sim, podemos ir. Cuidante, te quiero. Cuidense, cuidense. Tchau, mohichas. Tchau, mohichas. Tchau, mohichas. Até amanhã às 6 horas. Ah, a ele o amas e a mim me queres. Não é o mesmo? Eu não sei a diferença. Pensé que era o mesmo. Não, não, não. Te quero não é te amo. Te ha mordido um perro. Eu pensé que te quero significava te gosto, te amo, não? Sim, é parecido. Simílar. Ok, então te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Adiós. Sim, sim, sim. Ah! Ok, ok, ok. Cuidate, cuidate. Adiós, adiós. Cuidense, cuidense. Adiós, adiós. Cuidado com não morir Richa Lissene por uma mina. É realmente o filho do Vegetta. O filho da puta botando mina em todo lugar, velho. Cadê um snaigada aqui. Caleca. Com licença ком sobre immerira. A cadeia se mantém com três, terezação também. E efíênio, é muito boa e- dummymaferência. A Olhalass da equipe de estufa e brilhante de Vrilha. Incluso assim sint